Vem cá, saiu o edital para o concurso do Bombeiro do Rio de Janeiro e você não sabe como estudar raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e nesse vídeo eu vou te passar aqui o que cai de raciocínio lógico nesse concurso. Vamos resolver aqui uma questãozinha para você já entrar no clima do método MPP e vou te mostrar o nosso curso. Temos um curso específico que preparamos com muito carinho para você decolar e ser aprovado. Legal? Aqui com o método MPP a história será outra. Já temos aí uma bagagem na área de concurso público, já estamos há algum tempo no mercado e sabemos o caminho. A gente sabe o caminho correto, a gente sabe o caminho certinho para te aprovar. Legal? Então, sem lero lero, vamos lá. O que cai de raciocínio lógico no CBmerge, né? Para o Bombeiro do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Marcão, é possível, né? Primeira coisa, né? Marcão, é possível aprender essa bagaça? Será que eu consigo aprender raciocínio lógico? Isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP. Pô, Marcão, que parada é essa, né? Tria de dométodo MPP. O que é a tria de dométodo MPP? Vamos lá. São três simples técnicas. Que regem o nosso método. E te ensino como sair do zero e gabaritar essas matérias, né? No CBmerge, em apenas oito semanas. É isso aí. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, a tria de dométodo MPP, né? Com essas três técnicas, você consegue fechar a parte de raciocínio lógico em oito semanas. Você vai sair do absoluto zero, né? Ao gabarito em apenas oito semanas. Por quê? Vamos lá. Se liga na parada, ó. Agora eu vou te explicar o porquê disso, né? Por que você consegue sair do zero ao gabarito em poucas semanas? Por causa das técnicas, né? Por causa dessas três técnicas. Vamos lá. Vou falar de cada uma separadamente, ó. Se liga, ó. Primeira, segunda e terceira. Então, a primeira técnica. O que você aprende com a primeira técnica? Tá aqui, ó. A primeira técnica é o método 250, ou método das marcações. O que você vai aprender com a primeira técnica? Você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que você aprende no nosso curso do bombeiro é interpretar. Então, aqui é cabeça de gelo, né? Sambarilove, cabeça de gelo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. São etapas. Aluno agoniado não tem vez. Aqui no método, esse cara não tem. A gente tira esse cara de dentro de você, né? Tá possuído. Isso não faz mais parte de você, essa agonia. Cabeça de gelo. Então, a primeira coisa é interpretar. Interpretou, resolve, né? Já coloca isso na tua cabeça, ó. Interpretou, resolve, né? Aí a gente entra na segunda técnica. Técnica R. Para resolver, nós vamos utilizar essa técnica. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, processo. Estudar, revisar e exercitar. Qual é o erro que você já está cometendo aí de cara? Você já está pegando aí um monte de prova para resolver. Já está pulando aí o processo. Pô, Marcão, como é que você sabe? Então, eu já sei o que está acontecendo. É aquele desespero, você não tem nenhum método por trás disso, está perdidão, está indo lá pegar um montão de prova. Está estudando a Bangu, né? Pô, não vai rolar. Vai dar ruim. Então, é um processo. Interpreta, resolve. Ah, Marcão, por que é método dos 50? Pô, vamos lá. Sincerão. Momento sincerão. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem metade da questão. Você já tem metade do exercício. Por isso que são etapas. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. E a terceira técnica é a prática. Tá? Como é que funciona o nosso curso? É isso aqui, ó. 20% de teoria e 80% de exercício. As três técnicas, elas andam juntas. Então, é muito exercício. A teoria, ela existe? Existe. Só que ela é direcionada. Por isso que os alunos, né? Tem aquela sensação aqui de Netflix. Ele vai maratonando ali as aulas, porque é muito dinâmico. E em pouco tempo, você já consegue fazer ali os exercícios. E você, seguindo a risca, o método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. A aprovação. Legal? Agora que você já conhece o método, já conhece a tríade do método MPP, vamos analisar agora o que cai, né? De raciocínio lógico no CBmerge. Vamos analisar aqui, com muito carinho, essa parte de raciocínio lógico para vocês. Então, vamos lá. O que cai de raciocínio lógico? Separei aqui o edital em várias partes. Vamos lá. Analisando aqui essa primeira parte. Entendimento de estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas relações fornecidas, parará, parará, parará. Então, isso daí, resumindo, são aqueles probleminhas de associações lógicas, probleminhas de correlação. Tinha muito isso aí em umas revistinhas, e isso cai em prova, né? Por exemplo, ele coloca lá na questão, Renato, Marcos e Portela. Um é professor, o outro é engenheiro e o outro é médico. Residem nos respectivos estados, né? Aí ele vai colocar lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí ele vai correlacionando ali as pessoas com os lugares, as pessoas com as profissões. Então, essa parte aí, resumindo, são probleminhas de correlação. São probleminhas de associações lógicas. Legal? E aqui ele repetiu, ó. Problemas de raciocínio. Deduzir informações de relações arbitrárias. Aí ele repetiu, né? Entre objetos, lugares, parará, parará, parará. Então, essa primeira parte aqui, são probleminhas de correlação. Geralmente, essa correlação é entre pessoas e alguma coisa. Pode ser pessoas com lugares, pessoas com objetos, pessoas com profissões. E esse probleminha tem grande chance de cair na sua prova. E tudo isso tem lá no nosso curso. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aí para você. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa análise. Olha aí, ó. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal. Então, raciocínio verbal está atrelado aqui àqueles probleminhas de verdade e mentira. Probleminhas de verdade e mentira, que caem bastante em prova. Pode ter alguma coisinha aqui de negação, de equivalência, que já é aquela parte mesmo do raciocínio lógico. Então, são esses assuntos que estão inseridos aí nessa parte de raciocínio verbal. Principalmente essa parte de verdade e mentira. Beleza? Parte de raciocínio matemático. Aí já entra a matemática, né? Já entra aquela parte da matemática para valer, ó. Conjuntos numéricos, racionais e reais. Opa, deu um xabom aqui na caneta. Operações, ó. Ele vai discriminar aqui, ó. Operações, propriedades e problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal. Então, nessa primeira partezinha aí, você tem que focar nesses probleminhas, né? Envolvendo as quatro operações, né? Ele vai te dar ali uma situação problema, né? Geralmente do cotidiano, onde você vai ter que fazer continhas, né? Com operações básicas, tá? Pode ser operações ali com números decimais, né? Você tem que somar números com vírgula. Você tem que somar frações. Então, é aqueles probleminhas lá da tia teteta, né? Onde o aluno tem dificuldade, porque ele não lembra, né? Das propriedades, ele não lembra, né? Da soma de frações, ele não lembra nada disso. Por isso que no nosso curso, né? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Nós colocamos um curso de matemática básica, né? Para você realmente aprender e não errar, né? Não dá mole nessas questões na prova, beleza? Então, essa primeira parte aí é aquela parte bem básica mesmo da matemática. Aí, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Números de grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, e porcentagem. Então, esses assuntos aqui, eu tenho certeza que vai cair na tua prova. Tá? Esses assuntos aqui, eu tenho certeza que vai cair. Vai estar lá na tua prova. Porque é o trivial. Todo concurso cai isso. Tá? Grandezas escalares. Eu já não acho um assunto tão importante, mas com certeza vai estar lá no nosso curso. Função do primeiro. E do segundo grau é importante. Também acho que ele pode cobrar alguma coisa. Aí tá lá. Função exponencial. Área de figuras planas. Isso aqui também é importante. MDC e MMC. Produtos notáveis e potenciação. Aí já entra na parte de matemática básica, que eu já falei lá em cima. plano cartesiano. Distribuição entre dois pontos e equação da reta. Aqui foca na distância entre dois pontos. É o basicão. Eu acredito que é o que vai cair na tua prova. Sistemas lineares. Você vai aplicar em problemas. E aqui, cara, todo concurso cai, né? Probabilidade e análise combinatória. Aí você marca até um asterisco aí. Probabilidade e análise combinatória. Isso aí também vai estar na tua prova. Então, isso daí é o que vai cair de matemática na sua provinha. Vamos lá. Continuando. Saímos da matemática e voltamos para o raciocínio lógico. Tem mais coisa aí no seu edital. Raciocínio sequencial de números, símbolos, figuras e letras. Então, são programinhas que envolvem sequências alfanuméricas. Pode ser sequências com números, sequências com letras. Também cabe ressaltar aqui problemas envolvendo ciclos que têm caído bastante em prova. Por exemplo, ele coloca lá, bombeiro, te dá uma sequência de palavras. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Aí ele quer saber qual a letra ocupa a milésima posição. Então, é um tipo de problema muito batido que vem caindo em diversas provas, em diversos concursos. Então, acredito que uma questãozinha dessa possa estar na sua prova. Além do raciocínio sequencial, temos aqui orientação espacial e temporal. Orientação espacial está associada a dado, a figura espacial do dado. Você entender que faces opostas, por exemplo, de um dado, as faces opostas somam sete. Saber o somatório total dos números. Enfim, tudo ali relacionado ao dado, posicionamento de pessoas em uma fila indiana, os pontos cardeais. Então, toda essa parte envolvendo noções de espaço está nesse assunto orientação espacial. Orientação temporal, já podemos falar dos calendários. Vamos falar aqui dos calendários. É saber quantos dias tem um ano bissexto, quantos dias tem um ano comum, os meses do ano. Janeiro tem 30 ou 31. Fevereiro, quando é que fevereiro tem 28? Quando é que fevereiro tem 29? Então, esses detalhezinhos, você vai aprender tudo no nosso curso. Legal? E isso cai em prova. Formação de conceitos e discriminação. Aí é o blá, blá, blá. Virando aqui a página. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, o que seria isso daqui? Seria o assunto lógica de argumentação. Tá legal? Lógica de argumentação. É aquele tipo de probleminha. Com certeza você já viu aí, alguma vez na vida, né? Ele te dá uma sequência de afirmações e, no final, ele pede uma conclusão. Ele pede um resultado. Se Marcos é flamenguista, então Renato é vascaíno. Renato não é vascaíno. Logo, então, é esse tipo de questão que está inserida aí nesse assunto. Aí, aqui, voltamos para a matemática. Operações com conjuntos e princípio fundamental da contagem. Aí, ele repetiu de novo, né? Que é a análise combinatória. Isso daí. E operações com conjuntos seria união, interseção e diferença. Você saber aplicar aí essas operações, né? Pertence, não pertence. Está contido, não está contido. Toda essa parte aí básica envolvendo a ideia de conjuntos. E, para finalizar, entra aqui a parte da lógica proposicional. Que é aquela lógica da tabela verdade, né? Dos conectivos. Conectivos, lógica sentencial ou de primeira ordem. Aí, ele colocou aqui, ó. Proposições conectivos, operações lógicas, tabela verdade, equivalências, lei de Morgan, diagramas lógicos, tabelas e gráficos. Então, aqui é aquela parte da lógica mesmo, da lógica proposicional, né? Tabela verdade, negações, equivalência, né? Saber a representação dos conectivos lógicos, o símbolo de cada um deles. Então, aqui é a lógica para valer. Vai cair tudo isso na tua prova. Legal? Vai cair tudo isso na sua prova. Beleza? Legal? Então, você pode ter problema aqui na parte de matemática, tá? Parte de raciocínio lógico, geralmente, é muito tranquila. E, para mostrar para você que essa banca é uma banca tranquila, coloquei aqui uma questãozinha para você já sentir o clima da IUDIS. Ó, a negação da sentença. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 2,50 neles, ó. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar, ó. Então, vamos lá. A sentença, a negação da sentença, se Bet não almoçou, então foi ao nutricionista. É melhor representada pela sentença, então, família, analisando aqui a questão, interpretando a questão, percebemos que é uma questão sobre negação. Negação de quem? Negação do sentença. Negação do sentença. Já interpretei a questão. Método 2,50. Então, eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ó, já tem o meio caminho andado aí. Já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Então, ele está querendo a negação, mas a negação de quem? Do C, então. Beleza. Primeira etapa, cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Interpretou, resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, lá no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, revisar e exercitar esse assunto, você já sabe o que tem que fazer. Já é natural, já entra na tua mente. Pô, qual é o bizu para negar o C, então? Pô, é o mané. Negação do C, então, é o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Botando o mané para jogar. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó. Você vai trocar o C, então, pelo E. E depois, vai botar o mané para jogar. Vai manter a primeira e vai negar a segunda. Então, negando a segunda parte, está aqui, ó. Foi ao nutricionista. Vai ficar aqui, ó. Não foi ao nutricionista. Então, fazendo aqui, né, a negação, teríamos, Bet não almoçou e não foi ao nutricionista. Bet não almoçou e não foi ao nutricionista. Então, olhando aqui as opções, qual seria a correta? Qual opção você marcaria? Vou até molhar aqui a palavra. Pô, Marcão, a opção correta aí, pela regrinha, seria a letra A. Então, Marco, vira a vitória e vai ser feliz. Bet não almoçou e não foi ao nutricionista. Então, família, é isso aí. Com o método, tudo fica diferente. E para mostrar para você que o nosso método funciona e que estamos no caminho certo e que somos referência na área de segurança pública, olha o depoimento que eu coloquei aqui para vocês. Aquele motivacional, para você acreditar que é possível. Ó, Hércules Henrique. Olha que legal, ó. Olha o que ele mandou para a gente, ó. Boa tarde. Só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso de soldado da PEMERJ. PEMERJ não, né? Polícia Militar de São Paulo, né? Saiu dia 4. Fui nomeado, graças a Deus, e graças a vocês também. Vocês são feras. Muito obrigado pelas dicas e pelas aulas. E pelo método simples de aprender matemática. Hércules Henrique. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso do Bombeiro. Nós oferecemos um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, e o principal, o suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. E mais quatro bônus. Bônus 1. Um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 260 questões, de acordo com o seu edital, questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico, com 173 questões. Bônus 3. O cronograma do zero ao gabarito, em apenas oito semanas. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano, pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Então, continha de padaria. Se somarmos aqui, tudo o que nós oferecemos, seu curso do bombeiro, sairia por mais de mil reais. Se fosse cobrado tudo. É tudão. Mas hoje, você vai levar tudo isso, por apenas 12, de 26,58. Então, não perca essa oportunidade. O preço está mega acessível. Clica aí, que o Júnior está colocando o link para você. Colocamos também aqui na descrição. E está aqui o número de contato. 021-9702-44133. Beleza? Legal? Enquanto você clica aí, para comprar o seu curso, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar agora o curso para você. Eu vou mostrar o curso por dentro para você. Para você ver que realmente esse curso vai te levar do zero ao gabarito em poucas semanas. Está aqui. Esse é o nosso curso. Está aqui o cronograma, do zero ao gabarito. É importante você assistir todos esses vídeos, porque aqui é o seu GPS. Nós vamos te ensinar a mexer na plataforma. E vamos te guiar dentro do curso. Aqui, você vai tirar todas as suas dúvidas. Marcão, onde está o cronograma? Eu quero saber do cronograma. Está aqui. Baixe aqui o cronograma. Aqui, você vai ter o guia. Curso de raciocínio lógico. Dia 1, você vai assistir essas aulas. Dia 2, dia 3. Por que não colocamos aqui segunda, terça, quarta? Porque o dia 1 é o dia que você vai começar. Então, o dia 1 pode ser segunda, pode ser sábado, pode ser sexta. É o dia que você começa. Aí fica a seu critério. Aí você não pode mais parar. Você vai seguindo ali o cronograma. E você seguindo aqui o cronograma bonitinho, em 8 semanas você fecha. 8 semanas você fecha. Tudão. E aqui, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Com esse vídeo aqui, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Você assistiu ali o vídeo de introdução, aprendeu a mexer, aí você vai para as aulas. Aí aqui já está na sequência que é para você estudar. Primeiro módulo, primeiro curso, é o de raciocínio lógico. Aí você vai clicar aqui, e vai estar aqui todas as aulas. Aí você vai seguir lá o cronograma. Marcão, como é que eu assisto a aula? Você vai clicar, vai aparecer o vídeo. Abaixo do vídeo vai ter o material para você baixar a aula. Já está ali o material da aula. Tranquilaço. E lá no final, é o suporte tira dúvida do aluno. Lá naquele vídeo de introdução ao curso, o vídeo do cronograma, você vai aprender tudo isso. Como você faz para enviar a sua dúvida. Está toda a aula que você assistir, você vai ter esse suporte. Legal? Aqui, outra aula. Vou abrir aqui outra aula para você ver. Lógica de argumentação. Está aqui a aula. A internet está meio baleada, mas está aqui a aulinha. Vai ter o material. Olha lá. A aula. Vai ter o material. E lá no final, vai ter o suporte. Então, independente do módulo, você não está sozinho. Matemática básica, mesma coisa. Você vai clicar na aula. E lá no final, você vai ter o suporte. Beleza? Então, o curso realmente foi feito para você gabaritar. Organização é tudo. Então, aqui já está certinho para você arrebentar, para você gabaritar. Beleza? Então, família. Está aí. Recado dado. Agora é com você. É só você clicar e comprar o curso e começar agora mesmo a maratonar. Beleza? E lembre-se, essa é a minha mensagem que eu deixo em todas as aulas. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática, para passar. Valeu, família. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.